Prepare-se para uma viagem fascinante pelo Maranhão, um estado onde o futuro econômico se encontra com a riqueza natural. Maranhão está emergindo como um gigante nas áreas de logística portuária, produção de grãos, fruticultura, biocombustíveis e muito mais. No litoral do estado, uma imensa engrenagem de progresso e desenvolvimento está em plena operação. O Porto do Itaqui, com sua infraestrutura moderna e tecnologia avançada, é o quarto maior porto público do Brasil e ocupa o segundo lugar em gestão portuária. O Complexo Portuário do Itaqui também é o mais estratégico do Brasil pela proximidade com a Europa, Canal do Panamá e Estados Unidos. E no centro dessa atividade vibrante está a exportação de grãos. O Maranhão é um dos dez maiores produtores de grãos do Brasil e o segundo maior do Nordeste. Em maio deste ano, o Itaqui registrou o maior volume mensal de exportação de soja de todos os tempos. Foram mais de duas mil toneladas movimentadas, superando o recorde do ano anterior. Com vastas áreas de terras férteis e um clima ideal, o estado também é um verdadeiro celeiro de milho e arroz. A produção de milho foi a segunda maior do estado em 2022. Já na safra de 2023, tivemos um aumento de 8,2% na produção, chegando a 3,14 milhões de toneladas. E a produção de arroz chegou a mais de 180 mil toneladas no mesmo período. Graças aos nossos favoráveis regimes pluviométrico e fluvial, também somos referência em fruticultura. Só em 2022, o Maranhão produziu 380 mil toneladas de manga, 75 mil toneladas de banana e 56 milhões de unidades de abacaxis, além de toneladas de frutas nativas da floresta amazônica. A pecuária também avança a passos largos por aqui. O estado alcançou o status de zona livre de afitosa sem vacinação. Tem o segundo maior rebanho de gado de corte do Nordeste, 12 milhões de cabeças de bovinos e bubalinos. Produto pronto para os mercados interno, nacional e para exportação. No primeiro trimestre de 2024, o Maranhão já produziu mais de 217 mil cabeças de frangos abatidos. Em 2023, a produção chegou a quase um milhão de cabeças. Com relação à extração vegetal, o Maranhão já registrou o quinto maior valor de produção nacional e o maior na região Nordeste. Em Lago do Junco, a agroindústria da Cooperativa dos Pequenos Produtores Agroextrativistas de Lago do Junco tem capacidade para refinar cerca de 5 toneladas de óleo por dia. A cooperativa conquistou o certificado do óleo pelo IBD, a maior certificadora de produtos orgânicos e sustentáveis da América Latina. E no setor de biocombustíveis, o Maranhão se prepara para o início da operação do Complexo Industrial da Impasa Brasil, que vai gerar cerca de 4 mil empregos. A planta industrial a ser construída pela Impasa está projetada para processar 1 milhão de toneladas de cereais, resultando na produção de 460 milhões de litros de etanol, 230 mil toneladas dos chamados grãos de destilaria, 23 mil toneladas de óleo premium e 200 gigawatt hora ano de energia elétrica. Esse é o Maranhão, um estado rico de oportunidades, onde o desenvolvimento anda de mãos dadas com as tradições culturais e o respeito e preservação do meio ambiente são fundamentais na busca por mais investimentos, geração de emprego, renda e qualidade de vida para todos os maranhenses. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos os Maranhão. O que é isso?